Fala pessoal! Final de ano, para muitos é motivo de comemorar. E muitas empresas vêm se destacando e dando show em suas convenções nacionais. Hoje nós mostraremos um pouco do que aconteceu na primeira convenção nacional da empresa Maravilhas da Terra. Já deixa o seu like, se inscreve aí no canal e vamos ao vídeo! 3 carros importados, 6 viagens e bônus mensais que já ultrapassam os 6 dígitos para alguns top líderes. A empresa Maravilhas da Terra já conseguiu entregar tudo isso em sua primeira convenção realizada no último domingo no Espaço das Américas, na capital paulista. Esses resultados fora da curva atraíram líderes reconhecidos no mercado, que foram à convenção observar de perto o que essa tal empresa de chá está fazendo. E inclusive levaram gente de suas equipes junto com eles. Nós apuramos que eles ficaram impressionados e tudo indica que em breve teremos novas bombas para anunciar em primeira mão aqui para você. Na convenção, o casal imperial Eduardo Reis e Eliane Almeida ganhou um Jaguar e viagens para Israel e Dubai. O carro vai fazer companhia a Mercedes que eles já haviam conquistado no início do ano. O destaque ficou também para o casal Michael e Elisângela Almeida, que chegaram ao nível de Black Diamond e saiu de Mercedes no evento. E o que dizer então dos top líderes do mercado, Débora e Leandro Amed, que em menos de dois meses de trabalho já bateram o nível de Black Diamond e também levaram uma Mercedes para casa, além de todas as viagens. O evento marcou ainda o lançamento de novas linhas de produtos voltados para a saúde e o anúncio do projeto MDT Social para mais de mil famílias carentes. Durante o evento, foram anunciadas as viagens que incluem destinos disputados como Jordânia, Egito, Cancun, Dubai e Paris. E o mais surpreendente é que consultores da base terão a oportunidade de participar desses momentos através de promoções e sorteios. Ou seja, estamos diante de uma empresa que realmente tem se preocupado em permitir que qualquer pessoa seja capaz de realizar sonhos que jamais conseguiriam no mercado tradicional ou mesmo em outras empresas de multinível. E o mais surpreendente é que consultores da base terão a oportunidade de participar dos primeiros. Amém. 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 Outro fato impressionante foi a grande quantidade de pessoas que subiram ao palco em níveis de diamante acima que nunca haviam feito multinível antes. Os próprios casais Eduardo e Eliane e Michael e Elisângela que tem os maiores resultados da empresa estão em sua primeira experiência no multinível. Isso é fruto da força dos chás e outros produtos naturais da empresa e da alma de multinível que o seu CEO Martinelli Santos implantou desde fevereiro quando aceitou o desafio de assumir essa missão. A conclusão do News é que estamos diante de uma empresa que vai fazer muito barulho ainda no mercado, pois tem verdade em seu propósito. Produtos que fazem a diferença na vida das pessoas e donos que entendem a importância das pessoas para a construção de um negócio. Enfim, uma empresa que consegue atrair pessoas de todos os tipos, com uma proposta diferente do mais do mesmo e que tomou o mercado nos últimos anos e com transformação real na vida das pessoas. Vamos ficar de olho e torcer para que a empresa continue crescendo, pois quando um trabalho sério prospera, todo o mercado cresce junto. Em breve nós voltaremos com mais notícias dessa e de outras empresas do mercado. Por hoje é isso pessoal, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aí no canal. Beijo do News!